Muitas são as dúvidas na hora de se contratar uma empresa de segurança privada legalizada, regulamentada. Então, que tipo de documentação que você, futuro contratante, deve exigir? Essa empresa deve ser autorizada e fiscalizada pelo Ministério da Justiça e pela Polícia Federal. É emitido um certificado e esse certificado fica à disposição para ser consultado através do site da própria Polícia Federal. E os homens que vão trabalhar nessa empresa têm que ser também vigilantes, formados nas academias de formação, também fiscalizadas pela Polícia Federal. Então, muito importante que você consulte toda a documentação federal e, principalmente, que verifique junto ao site da Polícia Federal a veracidade desse certificado. Assim, você vai ter a certeza de estar consultando uma empresa regulamentada.